Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Castor Mecânico. Começando mais um vídeo aqui. Hoje o vídeo eu vou falar para vocês um pouco de revolução de sólidos. Vou mostrar para vocês um jeito de fazer um recorte que eu achei bem interessante na peça. Que ele parece ser complicado, mas na verdade ele é só um pouco diferente. Mas ele é bem fácil de fazer, tá bom? E antes de começar o vídeo, eu vou dar umas informações aqui. A respeito de qualquer vídeo, se vocês tiverem visto aqui no canal, se tiverem uma dúvida, qualquer coisa, pode mandar um e-mail, tá bom? Ou deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo, tá bom? Quem quiser contribuir o canal com alguma doação, o e-mail para doação via Pix, é esse daqui do canto. E é isso pessoal. Então vamos começar o vídeo aqui. Eu achei essa imagem aqui no Pinterest, tá? Dessa figura aqui. Eu não consigo aumentar melhor a imagem dela, não, porque ela não fica tão boa, não. Ela não fica tão boa, não. Então, eu vou deixar ela assim mesmo. Eu vou dar uma aumentada aqui na visualização da imagem aqui da tela do computador. Espero que vocês estejam vendo melhor. Aqui tem um... Ele deu todas as medidas, né? Que a gente precisa. Eu já estava olhando o desenho antes. É... É, ele deu quase todos, na verdade. Mas isso é normal. Tudo bem. Às vezes sempre falta uma coisa em outra. Mas daí a gente especula o desenho e sempre descobre, tá? Então tá. Aqui nessa medida desse desenho, ele deu uma vista superior. Uma vista em corte. Aqui é o corte A, tá bom? Porque ele queria mostrar como é que é por dentro. É... Essa aqui é outra vista lateral. No caso, sem corte, é claro. E essa aqui é uma vista isométrica, tá bom? A gente pode ver que isso aqui é um disco, tá? Essas partes aqui que parecem ser um recorte e não é recorte. Isso aqui é... É tipo um amassado, tá? É um estampado. E daí o que acontece? É... Ele mostrou aqui nessa imagem em corte Que ele é todo rachurado. O que significa que essa parte aqui é preenchida. Então ela não é cortada. É um sólido, tá bom? É... Vamos fazer esse recorte aqui. Tá? Ele é feito em curvatura, tá? Achei bem interessante por causa disso. E é isso, pessoal. Então vamos começar esse desenho aqui. Eu vou deixar o link dessa peça aqui no... Na descrição, tá bom? Como sempre. E vamos começar agora o vídeo. Deixa eu dar uma diminuindo aqui na imagem que é uma foto grande. Eu trabalho com duas telas, tá, pessoal? Quem achar estranha é porque eu tenho duas telas sempre abertas aqui. Daí eu consigo trabalhar da maneira mais fácil. Isso é uma coisa bem comum quando você trabalha com desenho. Principalmente no SolidWorks, AutoCAD. Todo projetismo mecânico normalmente tem duas telas. Que é pra facilitar bastante o trabalho. Deixar aqui abrindo a opção de peça, tá? A opção de peça já está aberta. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Pra começar esse desenho... Mostrar aqui de volta. Eu vou começar aqui, ó. Fazendo essa vista lateral, tá? Pode ser pegar essa vista em corte. Porque eu vou usar bastante cota que está espalhada pelo desenho. Por exemplo, quando eu for fazer esse formato aqui pra revolucionar. Eu vou pegar esse raio aqui. Essa medida aqui que ele deu. Que é o 25, tá? E o diâmetro externo que é esse aqui, ó. Que ele deu aqui também, ó. 120, tá bom? Você vai poder inserir já a curvatura. Se quiser o raio. Se não, pode colocar depois, tá? Eu vou mostrar pra vocês o que a gente pode fazer. Então aqui, ó. Vamos começar pelo plano frontal. Se quiser pode ser o plano direito também, tá? Não tem problema. Vou começar aqui, ó. Esboço. Tá? Cliquei no plano frontal e cliquei em esboço. Ele abriu um esboço pra mim. Agora é o seguinte, ó. Nesse esboço, eu vou pegar uma linha de centro. Porque essa peça vai ser revolucionada. Então eu já vou fazer até a linha de centro que vai ser o eixo dela. Tá? E também porque ela vai me auxiliar bastante na construção. Vou deixar ela aqui, ó. Na vertical. Eu usei o ponto de origem pra começar. E agora eu vou fazer o desenho aqui que eu vou usar pra revolucionar. Vou fazer aqui uma linha reta. Subindo. E aqui, ó. Vou fazer um arco. Daqui. Ó. Ele pegou pro lado errado. Então volta. Passa por cima e ele inverte. Vamos ver se eu consigo fazer ele sendo pro outro lado. Não, vai ser assim mesmo. Tudo bem. Não tem problema. Pronto. Agora aqui eu pego e estico. Encosto aqui. E isso aqui pra baixo. Vamos botar as medidas aqui, ó. Aqui é 25. Aqui é o meio. Tá? Aqui, ó. Vai ser metade. Então daqui até aqui. Se você esticar ele, ele vai dar 120 que é o diâmetro. Deixa eu ver agora o seguinte. Ó. O raio dessa curvatura aqui. Como é que eu posso fazer aqui, ó. Ó. Olha, fica um pouco estranho. Eu vou deletar ele porque não ficou do jeito que eu queria. Então vou fazer um arco da outra maneira tradicional. Colocar aqui. E jogar. Pronto. Vou botar o tamanho desse arco. Que é 120. Não é 200. Raio 200. Deixa eu ver aqui agora. Ele não ficou azul, tá? Por causa disso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Esse é o ponto central do arco. Como eu quero que ele seja simétrico pros lados. Então, esse ponto. Ele tem que ficar obrigatoriamente. Com essa linha do meio, tá? Na vertical. Ele vai ficar travado. Agora eu vou fazer uma linha aqui pra fechar o contorno. Que daí eu posso revolucionar ele. Tá bom? Aqui, ó. Nesse canto. Você pode já inserir, se quiser. O filete aqui de curvatura que ele fala. Que é de 5 aqui no desenho. Mas se não quiser. Pode colocar depois também. Não tem problema. Eu vou deixar sem colocar. Vou fazer a revolução dele. E eu coloco depois. Não tem problema. Então, aqui, ó. 360 graus. Cego. Ele já reconheceu a linha de censo que eu fiz antes. Ok. Agora o seguinte, ó. Vou pegar o filete. Vou clicar aqui na lateral. E vou colocar 5 milímetros. Que é o que ele pediu. Deixa eu ver o que mais eu vou fazer aqui agora. É isso aí. Agora vamos começar. Agora fazer a parte do... Daquele recorte que tem aqui em cima, tá? Então, foi o seguinte, ó. Vou pegar aqui o plano frontal de novo. Ou direito. Não tem problema. Pegar aqui o esboço. Deixar normal pra mim. Tá? Agora o que eu vou fazer é o seguinte aqui, ó. Se lembra que é um desenho da revolução que eu fiz antes? Eu vou pegar aqui o esboço. Eu vou deixar ele... Exibir pra mim, tá? Vou pegar essa linha que eu fiz do arco aqui, ó. Eu vou converter a entidade. E agora eu vou esconder esse esboço. Tá? Essa linha convertida. Eu vou deixar ela pra construção. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer uma linha... É... Um arco, na verdade, tá? Aqui no desenho ele deu as medidas de um ponto do arco e do outro arco. Então, eu sei que... Daqui... Até algum lugar aqui que eu não sei, tá? Ele vai ter um arco aqui. Que ele vai fazer o seguinte, ó. É... Deixa eu aumentar um pouco a imagem aqui pra explicar melhor. Pra vocês entenderem o que eu vou fazer. Então, tá. Esse recorte que ele vai fazer aqui, ó. Se você olhar de cima, né? Ele tem esse formato aqui, mas é por causa que ele tá arredondado por causa de um filete, tá? Ele arredondou as bordas. Mas se você desconsiderar esse arredondamento de borda que ele colocou... É... Se você olhar de cima, ele vai ser tipo um retângulo exato. Cortando. Tá bom? Esse retângulo que ele usou pra recortar... Imagina que você desenhou um retângulo aqui, ó. Na parte de cima, tá? Paralelo aqui ao eixo. E daí, a partir desse ponto, você mandou ele percorrer aqui, ó. Cortando. Então, quando ele percorreu cortando, ele vai abrir essa imagem e deixar curvada desse jeito. Tá bom? Então, esse é o perfil que foi feito de recorte. É o que eu vou fazer. Então, eu vou criar um caminho, tá? E depois eu vou fazer o perfil pro recorte. E eu vou cortar a varredura. O perfil do corte vai ser um quadrado ou um retângulo. Né? E a linha do caminho de corte vai ser isso aqui, ó. Que é um arco. E ele deu as medidas desse ponto aqui, ó. As medidas desse ponto, ele disse que do centro... Deixa eu fazer uma linha de centro aqui pra facilitar. Aqui, ó. Deixar ela na horizontal. Na vertical, quer dizer. Pronto. Essa medida aqui, ó. Desse ponto até aqui, ele disse que é 50. E também, ele falou que... Deixa eu ver aqui a altura. Será que ele deu a altura? Deixa eu ver se ele deu a altura. Não. Não deu a altura. Legal. Tudo bem. Não tem problema. Ele deu o raio disso aqui. Que é 100. Tá? E ele falou o seguinte também, ó. Na vista superior dela, né? Tá vendo que tem uma linha tracejada aqui no centro? Ó. Essa linha tracejada aqui no centro, ó. Ela significa o quê? Que ele, imaginando que você tem um círculo aqui no meio, ele tem uma distância de diâmetro de 40. Então, quer dizer que desse ponto até esse ponto é 40. Olhando de cima. Então, quer dizer que na... Aqui visto em corte, eu tenho que daqui até aqui, né? Puxando por dois lados é 40. Tá bom? É isso que ele quis mostrar. Agora o seguinte, ó. Esse ponto aqui, ó. Ele bate aqui. Beleza? Esse aqui tá na distância, só que ele fica pra baixo. Só que essa distância aqui, ó. Eu não tenho. Ele não me deu aqui no desenho. Deixa eu olhar de novo se ele deu. Eu acho que ele não deu. Não, ele não deu. Deixa eu ver o que ele deu de outra medida que possa ser utilizada. Não, ele só não deu mesmo. É o que eu falei. Às vezes falta medida. E nesse caso, ele não deu essa medida. Por exemplo, eu tenho esse ponto aqui. Eu consegui travar ele na horizontal. Mas não consigo travar na vertical. Porque eu não tenho essa distância. O que acontece? Eu vou dizer que esse ponto, em relação a esse ponto da curvatura aqui, tá? Eles estão na mesma linha. Não é certo dizer isso, porque não tenho como dizer ser verdade. Mas eu vou considerar só pra poder trabalhar, tá? Então, esse ponto aqui, ó. Shift com esse ponto. Eu vou dizer que estão na horizontal. Tá bom? Só isso. Travou. Agora eu vou sair do esboço. Ó, tá aqui ele. Agora eu vou fazer o perfil aqui em cima pra cortar. Como é que eu vou fazer esse perfil? Eu vou fazer o seguinte, ó. Tá vendo esse pontinho aqui em cima? Pode ser esse ponto ou esse aqui, ó. Tá? Eu vou pegar esse aqui. Esse ponto. Vou vir aqui, ó. Recurso. Geometria de diferença. Plano. Ele vai criar um plano. Considerando esse ponto. E você vai ter que dar uma outra segunda referência. A segunda referência vai ser essa linha. Daí ele vai criar um plano. Que é perpendicular a essa linha, tá? Reconcidindo esse ponto. Apertar o OK aqui. E agora é o seguinte, ó. Vou criar aqui um esboço nesse plano. Deixar normal pra mim. Tá? Eu sei que esse ponto de origem aqui, ó. Que ele existe. É o ponto onde começa tudo. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Fazer um retângulo. É... Vou pegar um retângulo central, tá? Fazer aqui do lado. Pronto. Esse ponto, Shift, com a origem. Ó. Essa imagem aqui anterior, tá? É o seguinte, ó. É esse esboço 2. Você pode ocultar ele. Pra não atrapalhar. Mas se quiser deixar aparecer, não tem problema, tá? Esse ponto aqui de origem. Onde é que eu posso fazer o seguinte? Deixa eu ver. Eu vou deixar o esboço 2 aparecendo, tá? Pra facilitar o trabalho. Tá um pouco complicado. Deixa aqui, ó. Normal pra mim. É o seguinte, ó. Eu queria travar esse ponto com esse ponto da origem. Só que esse ponto da origem não tá mostrando. Porque eu não tô trabalhando com o plano exatamente. É um dos planos principais. Então como ele está inclinado à peça. Eu vou considerar que a linha do esboço exterior, ela vai me auxiliar. Então. Esse ponto com essa linha. Eu vou dizer aqui, ó. Que elas são coincidentes, tá? E eu vou dizer o seguinte, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Vou mexer a imagem. Tá? Bem aqui, ó. Nesse ponto aqui onde ele começa tudo. Esse ponto. Shift. Com essa linha. Tá? Boto médio. Tá bom? Agora é o seguinte. Eu vou botar as medidas que eu quero aqui do recorte. Aqui na altura não faz diferença. Então eu vou botar aqui, ó. 10. Mas essa largura aqui é importante, tá? A largura aqui no desenho, ele diz que é 20. Essa medida aqui, ó. 20, tá? Então aqui, ó. Vou colocar 20. E agora é o seguinte, ó. Vou sair do esboço. Vem aqui, ó. Corte por varredura. Ó, o esboço ele já considerou esse retângulo. E agora o corte é isso aqui, ó. Essa linha aqui. Tá? Só apertar OK. Pronto. Ele fez. Tá vendo? Agora é o seguinte, ó. Pra ele ficar igual a imagem, ele é filetado e arredondado, tá? Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui, ó. Filete. Vamos filetar aqui, ó. Esse daqui. Só pra mostrar que vai ficar igual. Aí depois que filetar, a gente vai colocar nos outros. Esse conhece. Ele diz que é 5. E a da borda externa. Deixa eu ver se ele fala. 2 de 45. 5. Chanfro. Onde que é esse chanfro? É... Aqui, ó. Ah, que interessante. Aqui, ó. É um filete de 5. E essa borda aqui em cima, ele é considerou como um chanfro, eu acho. Eu acho. Aqui, ó. Ele botou essa medida aqui, ó. De 2 por 45 graus. Isso aqui é medida de chanfro, tá? Daí ele apontou pra essa direção aqui. Que no caso é essa bordinha aqui em volta. Então eu acho que isso aqui é um chanfro. Vamos colocar um chanfro pra ver o que acontece. 2 milímetros. É isso mesmo. É um chanfro. É um chanfro, gente. Eu achava que era um filete. Mas é um chanfro. Ó. Se a gente considerar um filete, vamos dizer. Ctrl Z. Colocar um filete. De 5 milímetros. 2 milímetros. Vamos ver como fica. Ah, fica legal também. Mas é um chanfro. Então vamos colocar um chanfro. Ctrl Z. Chanfro. Aqui. 2 milímetros. Ok. Pronto. Agora é o seguinte, ó. Vamos evolucionar esse padrão aqui. Então padrão linear. Padrão circular. Ó. O parâmetro aqui, ó. Vamos dar o eixo. Pode pegar essa linha aqui do esboço, tá? Né? Ou se quiser, ó. Tirando aqui, ó. Vem aqui nessa opção do olho. E deixa aparecer os eixos temporários. Clica nesse... Nessa linha azul aqui, ó. Do eixo temporário. E o recurso ou faces é esse aqui, ó. Você corte. E vamos botar o chanfro também. Aqui, ó. Eu vou considerar que são seis. Né? E apertar OK. Ó. Alguns eixos chanfrados não estão mais no modelo. Edito recurso. Tá. O que acontece? O chanfro às vezes dá erro. Então vamos tirar o chanfro. Considerar salva-redura. E daí eu coloco o chanfro depois. Ó. Ah. É que eu acho que ele não considerou por causa que tem o chanfro e o filete. Vamos tentar de novo. Então. Recurso. Vamos colocar o filete e o chanfro. Vamos ver se ele vai. Não vai. Tudo bem. Isso aqui é normal. Às vezes em filete e chanfro, na mesma estrutura, na mesma peça, ele não consegue evolucionar ou fazer padrão, tá? É o que acontece. Você tem que fazer separado. Ou você recorta a imagem e faz ele multiplicar no seis e multiplicando. Ou você considera só o recorte, essas coisas. E depois o filete se faz por depois. Faz posteriormente. Então eu vou colocar aqui o filete. Tá. Vou só pegar os pontos. Depois eu coloco a medida ali. Opa. Aqui eu cliquei na face. Clica aqui e deleta. Essa linha aqui, ó. Pronto. Falta só mais um. Ah não. Tá feito. Aqui agora eu vou botar cinco milímetros. E apertar ok. E agora eu vou colocar aqui, ó. O chanfro. Ó, o chanfro é interessante. Se você pegar uma linha aqui, ó. Como ela tá contínua, né? Porque ela tem uma curvatura e continua. Ela faz inteira, tá? Ela faz inteira, tá? Opa. Aqui eu peguei uma face. Aqui eu peguei uma lista errada. Não sei. Pronto. Certinho. E apertar ok. E é isso, pessoal. Tá feito. Agora é o seguinte, ó. Ele tá como sólido, né? Pra deixar daquela aparência ali, ó. A gente vai fazer casca. Então eu pego aqui, ó. Opção de casca. Ele fala que a espessura é três milímetros, tá? E aqui a gente clica nessa face aqui atrás. Que essa face eu quero abrir, tá? Como eu quero abrir ela, três milímetros. E clica aqui. Ok. Ó. A medida da espessura tá aqui, ó. Três milímetros, tá bom? Deixa eu ver o que mais posso falar aqui pra vocês. Ela fez aqui, ó. O formato que nem foi pedido, tá? É... Outra coisa. Se a gente não considerar a casca aqui, ó. Eu vou desfazer aqui, ó. Ctrl Z. Tá? Vou fazer aqui casca de novo. Se eu não clicar aqui nessa face, tá? É só apertar ok. Olha o que acontece. Parece que não fez nada, mas ela fez, tá? Se eu pegar aqui, ó. Cortar a peça. E apertar ok. Ó. Ele fez a casca por dentro. Tá vendo? Por dentro tá oca. Mas por fora manteve contínua. Por isso que a gente escolhe aqui, ó. Na opção de casca. A gente escolhe aqui, ó. Essa aqui é a face que vai ser aberta. Se eu clicar aqui. E também, vamos dizer, aqui em cima. Ela vai fazer um formato muito esquisito. Não vai dar certo. Eu acho que não vai dar certo, não. Porque aqui ele abre inteiro. Ele divide e cria outros corpos. Ele vai dar erro, provavelmente. Deixa eu só ver se ele queria fazer. E aí, daí, ó. Sabia que ia dar erro. Por causa que na hora que eu cliquei aqui em cima. Esperando retirar só o miolo, né. O que acontece? Ele ia retirar essa parte inteira. E esses corpos aqui. Essas partes aqui. Ele ia transformar em vários corpos separados. E ia ficar meio esquisito. Não ia dar certo. Então, acontece. Na opção de casca aqui, ó. Né. Vamos dizer que eu clique aqui na parte de trás. E nessa parte aqui em volta. Aqui ele vai fazer. Ele vai fazer esse formato aqui, ó. Ele retirou as duas faces. E criou... Essa opção de casca, né. Nesse formato assim. Deixa eu ver aqui que eu posso mostrar mais. Aqui aí está recurso. Eu vou tirar essa face 2 aqui, ó. E vou fazer o seguinte, ó. Vou tirar essa parte aqui dentro. Isso aqui ele vai fazer. Acontece aqui, ó. Ele cortou a parte de baixo. E ao mesmo tempo fez uma casca com aquela superfície aqui. Tá? Como ele era uma superfície que ele era cortando assim, inclinada. E daí ele acabou cortando e deixando aberto. E fez esse formato assim, diferente. Tá bom? Então é isso, pessoal. Eu vou tirar aqui a casca dessa outra face 2. Só pra mostrar pra vocês, né. O que acontece. Pra que que serve essa janelinha. Agora ele está do formato que ele mostrou. Deixa eu só vir aqui no olho e tirar os eixos. Pronto. Esse esboço aqui, ó. Que está aparecendo. Tá? Vou ocultar ele. E é isso, pessoal. Está feita a imagem. Ctrl 7. É isso aqui, pessoal. É isso, pessoal. Só tinha isso pra mostrar pra vocês. Espero que tenha ajudado alguma coisa, tá? Aprendido alguma coisa também nova. Quero agradecer por ter participado do vídeo. Ter assistido o vídeo até o final. Muito obrigado por ter assistido. Espero que tenha agregado alguma maneira pra vocês alguma coisa. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.